O Gabriel ficou 20 dias de férias e a hora que chegou aqui na Caoa Taubaté se surpreendeu com o novo lançamento e as condições de pagamento diferenciadas da Caoa, não é? É isso mesmo, Astrid. Em tão pouco tempo a Caoa conseguiu me surpreender com esse lindo lançamento que é o HB20 Ocean com a taxa zero. E a promoção Agora ou Nunca? O Agora ou Nunca funciona da seguinte maneira, parcelas de R$ 449 em 30 meses, sendo as quatro primeiras parcelas por conta da Caoa. Você começa a pagar somente em dezembro. E os seminovos? Ofertas exclusivas para os seminovos. Nós não estamos perdendo um negócio neles. E venha trazer o seu seminovo para fazer a melhor avaliação do Vale do Paraíba aqui. E a Caoa Hyundai fica onde? Avenida Chari Schneider, número 2039 e o telefone é 3634-6750. Caoa Hyundai. Sempre a melhor oferta.